Sou a Mariquel Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha coleção É diferente, sou muito exigente Sou a Mariquel Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha coleção É diferente, sou muito exigente Sou a Mariquel Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha coleção É diferente, sou muito exigente Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Fica ligado, presta atenção Fica ligado, presta atenção